DJ L7 da ZN O bruxo dos Madel... Madelão Caralho! Tenta copiar, mas copia de dele Tenta no top ele mesmo, DJ Will P.S. Os diferentes não podem ficar perto desse quarto. Tenta no top ele mesmo, DJ Will P.S. Tenta no bico da Glock Rebala e tira o shot e vem vamo fuder Vem, rebalo na tua pica Eu sei que tu se sinta e deixa o voo mexer Tenta no bico da Glock Rebala e tira o shot e vem vamo fuder Tenta no bico da Glock Rebala Vem, rebalo na sua cara mídica Googamento tudo Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu ponte Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfultiane, desfalsiane Desfultiane, desfalsiane Desfultiane, desfalsiane Desfultiane, desfalsiane Desfultiane, desfalsiane Eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu ponte Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfultiane, desfalsiane Desfultiane, desfalsiane Desfultiane, desfalsiane Desfiltiane, desfalsiane Desfiltiane 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 Desfiltiane